Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Vou trazer vocês aqui comigo hoje. Vou começar aguardando tudo aqui, a minha compra do mês, né? E depois vocês vêm aí comigo, que o que eu for fazendo, vou mostrando tudo pra vocês. E é isso, né? Espero muito que vocês gostem, tá bom? De acompanhar aqui comigo a minha rotina de dona de casa, que eu digo sempre pra vocês, gravo pra vocês com muito carinho. Sejam sempre muito bem-vindas por aqui, tá bom? Muito bem-vindos. As pessoas que vêm chegando agora, que se identifiquem aqui com o meu cantinho, vêm chegando, vêm ficando aqui comigo, sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E vamos aqui, passar o dia inteiro aqui comigo. Bom, aqui tá assim, ó, bagunça, né? Na dispensa. Vou primeiro, eu começo tirando tudo as sobras, tudo que tem já. Aí eu guardo tudo novo que eu comprei, que o Rian tá colocando tudo aqui pra mim, ó, que tava lá na mesa de fora, que eu coloquei na mesa pra mostrar pra vocês. Pedi o Rian pra colocar tudo aqui mesmo, ó, que eu já vou guardar, né? Então não tem problema. Aí eu começo tirando tudo, limpo, e depois coloco tudo novo, né, que eu comprei, e depois venho com as sobras, né? Pra gente não ir deixando as sobras lá pro fundo. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Mas aí, ó, vou colocar aqui o alho, alho, né, com sal A páprica picante E hoje eu vou temperar com esse aqui, ó, o coentro Vou colocar só um pouquinho porque ele é forte, né? Coloquei um pouco de sal porque esse tempero tem pouco sal E vou colocar um pouquinho de molho shoyu Ficou assim, ó, bem temperadinho, né? Agora eu vou preparar o arroz Coloquei aqui, ó, não coloco uma panela cheia de gordura não Coloco um pouco mesmo só pra tampar um pouco assim o fundo Eu temperei toda, mas nem vou fazer toda Porque eu gosto de... Feito na hora, sabe? Não gosto de deixar pra arrequentar Fica outro gosto, né? Feito na hora Aí eu vou colocar aqui a quantidade que nós vamos almoçar E aí E aí E aí Tchau. Bom, gente, eu vou colocar um pouco de azeitonas, usar essa azeitona, né, senão vai só ficando ali. Aí esse aqui, ó, eu comprei esse no vapor, né, cozido no vapor e o normal que vem na conserva. Esse aqui eu vou congelar ele, vou deixar pra eu fazer bolo, gente. Ele é muito adocicado, sabe, não gostei, não tem sal nenhum. Então pra pôr na comida, nessa, principalmente aqui na maionese, não gostei muito não. Vou deixar ele assim, vou colocar numa vasilhinha de plástico, vou congelar. Quando eu for fazer o bolo de milho, eu faço com ele e vou usar, ó, o quero mesmo. Esse é mais temperadinho, sabe? De lá é bonito, olha. Ele tem uns grãos bem bonitos, ó, amarelo, grande, porém, ele é bem adocicado. Então eu vou colocar esse aqui mesmo, né? Colocar aqui um pouco de milho. Vou colocar um pouquinho desse molho de pimenta aqui, ó. Dá um picantezinho. Colocando chimichurri. Nesse aqui eu vou colocar só chimichurri e o negocinho de pimenta. Agora eu vou colocar a maionese. Hoje não tem o cheiro verde. Posso colocar. A azeitona tá aqui nesse potinho, é porque eu tirei, vem naquela embalagem plástica, né? Aí eu tirei e coloquei aqui, na própria conserva dela. Experimentar o sal, né? Eu coloquei o macarrão pra cozinhar com sal. Tá ótimo, gente. Só faltou um cheirinho verde, né? Pra dar uma corzinha a mais. Bom, gente, ó. Terminou. Eu nem tirei da panela. Eu deixei na panela mesmo. Só escorri a gordura, né? Opa. Tirei tudo daqui a gordura. Ó, ficou assim. Ela tá magrinha hoje. Não tava muito bonitona, não. Mas tá ótimo, ó. Prontinho aqui. Aí, ó. Fiz um feijãozinho fresquinho, né? Ah, costelinha. Não coloco mais nada. Só os temperos mesmo. E pronto. Podia ter colocado uma cebola, né? Pra ficar o gostinho de cebola também. Mas não quis colocar. Falei, assim, tá ótimo. Aqui, olha. Coloquei a... O arroz. Aqui. Coloquei arroz aqui perto do fogão hoje. Ó, a panela de arroz. Aí já fiz aqui o arroz. Tá fresquinho. E agora aqui, olha. Eu fiz essa saladinha. Olha. Essa saladinha de macarrão. Tá uma delícia, gente. Vale a pena fazer na casa de vocês. Porém, eu coloquei apenas a azeitona e um pimentãozinho e o milho. Mas pode colocar um monte de outras coisas, né? Assim já tá uma delícia. Só faltou que eu senti falta um cheirinho verde pra dar uma coloridinha. E é isso. Aí já ajeitei tudo aqui, ó. Enquanto eu vou fazendo o almoço. Já vou dando aquela ajeitada básica, né? Na cozinha, lavando a louça, enfim. Agora vamos almoçar. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, tá bom? Tchau. 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 Bom, gente. Aí depois do almoço não fiz mais nada. Quer dizer, fiz assim, né? Só lavei a louça, limpei fogão, essas coisas que vocês viram aí. Então, vou finalizar com vocês por aqui. Já ficou noite, já tava respondendo comentários de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Te ter acompanhado por aqui o meu dia comigo. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.